Alô, Band Coruja! Cadeira amiga, pedaço do meu corpo Bom dia, Diguinho Coruja! Meu Deus, é um pássaro, não é um avião, não é o poeta das estrelas! Olha, que maravilha! Tudo bem, poeta? Na santa paz de Cristo e você, meu rei, como é que tá? Melhorou da voz? Olha, melhorei, foram... na verdade foi um dia e meio sem voz, né? Mas mesmo sem voz eu fiz o programa, fiz quatro horas de programa, daí deu uma riada! Eu vi, tava mal, viu? No outro dia eu falei, olha, tá difícil falar, viu, Danizana? Mas tá bom! Eu tinha contado dois dias, mas foi um dia e meio, né? É, porque eu fiz um programa, fiquei um fora... é, dois dias, tem razão, porque... Aí eu liguei no outro dia assim, olha, acho que eu já posso voltar! Não, não, fica aí mais um dia, é melhor, viu? Na televisão também deu uns probleminhas, mas tá tudo em paz, né? Não, porque quando eu falto aqui, não dá pra fazer a televisão também, porque a televisão... Por causa da... eu sei... A gente grava em um dia alguns programas, então eu fiquei fora de alguns programas, porque eu tava sem voz, né? A voz faz parte, eu sei, independente, é duplificadamente a necessidade! É, mas tá pra... você viu que os caras tão... é... é... a medicina, né? Avança muito, poeta! Os caras tão colocando duas gargantas, laringes e faringes, é... em ligações diferentes, né? Tão projetando isso aí! Isso seria bom, né? Pro cantor, pro apresentador de rádio, né? Uma evolução da medicina, vamos dizer assim! E milimbroso também, né? Cê viu lá uma coisa puxa a outra, o saudoso Barros de Alencar também lá, né? Cê vê que uma coisa unifica-se a outra, né? É, e o que que tem o Barros de Alencar? O saudoso Barros, cê vê como é que ele arriscou lá, foi uma coisa que nem... ele arriscou mesmo até o último, né, cara? E aconteceu aquele negócio da voz, né? É, cara... Eu era fãzaço dele, meu, nossa, eu conheci ele pessoalmente, o tempo da... do AM aí, da Super Rádio aí, tudo... É, eu também... O Ivalubilub trabalhou com ele, pô, aqui mandou um abraço pra você, o Ivalubilub trabalhou com ele, tudo... Conheci, viu? Conheci o... conheci o Barros, né? O Barros... Deixa eu só ouvir um áudio aqui, vamos lá... Nossa, mano, olha quem tá falando, a mulher do bêbado... Meu Deus do céu, o que que ela tá com moral pra falar? Nossa, Mari, você é outra também, viu? Tomara que se case com o bêbado e tenha 12 filhos... Um pra cada vez, só pra você ficar lindona... Poeta! Ai, que susto, pensei que ele tava tirando a minha pessoa, pô... Pensei que ele falou comigo aí... Deixa eu falar uma coisa... Diga, filho, eu orei muito pela sua voz, muita oração, viu? Ah, melhor, acho que eu não vou perguntar agora não, que... De repente não é o que é pra ser perguntado, né? Já imagino mais ou menos, é o que você fala que eu sou um paranormal... Acabo de pensar, você às vezes pergunta, mas tudo bem... Vem, a sua paranormalidade, acho que ninguém duvida, né? É, cada coisa que tem acontecido, bicho... Acabar de falar, passa no rádio, na televisão... E são coisas que se encaixam no meu perfil espiritual, né? Eu mantenho um segredo, não posso falar o que eu tô passando, né? Mas por que, poeta? Porque você tem que aguentar... Na vila, né? Você tem que aguentar essa pressão pelos outros... Por que você não pensa mais em você? A quarta pessoa que me fala isso, viu? Eu não tenho nem resposta, eu tô tentando fazer isso desde terça-feira... Mas aí eu preciso desabafar o que as pessoas devem para mim... Às vezes não é o momento, eu desabafo indiretamente... Por exemplo, a mídia me conhece, eu sou um pouquinho convencido... Como artista, duvide quem quiser... Sim, sim, artista... Mas eu tenho que manter a postura... O que eu tô passando é uma coisa muito pura... E se eu contar, a Mari de Sorocaba vai chorar, o Rodrigo... Ah, por que não falou antes? Quer dizer, então que é pessoal, não é de artista... O pessoal aí, aí pensa que eu tô... Que não pensou do Energia 97, aquela moça... Pensa que tudo é ensaiado... Quando eu participo aí, ou em outros locais, eu do improviso... Então a minha vida de artista, eu tento explodir e manter a minha postura... Mediante o que eu tô passando... É... Manda uma mensagem em Itálio-Casteliano pra esse Brasil... Então vamos lá... Cá sempre, lá more mio... Deleciende, de zero, cacharo, cacharo... Láquina cantare, para iempro, de zero, mai um hombre... Lá, nina, machinda, la muchacha... La mujer, la... Deciendo, pa iende, de zero, cacharo mio... Para iempro... Eleciera, pa sempre, le felicidade, un cacharo... Cambiaro, cangiaro... Mito... Nossa... Gente, que maravilha, hein, poeta... Isso aí eu meti o pão nos meus inimigos da metade do palavreado pra lá... Sabe quem souber italiano... Mamma mia... Mamma mia... Ô poeta... É... Olha aqui, o Geraldão Paquita... Pergunta pro poeta se ele joga cartola... Você joga cartola, poeta? Não, não, não... Mas eu gosto muito das antigas e lembro muito dos saudosos ralceitas, bicho... Quiser, quem quiser tomar banho de chapéu, né... Ele falava na sociedade alternativa... E cartola era pra mágico, de circo... Foi bem instrutivo a pergunta, parabéns, viu... Olha aí, Geraldão... Tá vendo? Poeta não joga cartola, não, cara... Não, mas eu acho legal... Eu achei legal o que ele quis dizer... O tempo do gordo e o magro, né... O Roudini também, né... Pra tu me encherem, meus inimigos me encherem de dinheiro, né... É verdade... Ajudar as pessoas pobres que precisam, ao invés de me tocar em mim... Por quê? Desculpa eu tocar nessa ferida... Não, mas... Por que que você... Você... É... A gente sabe que... A vida do comunicador não é fácil... Porque o comunicador, ele se entrega pra sociedade... O comunicador, ele não tem feriado, né... O comunicador, ele tem que estar a postos pro seu público... Bem ou mal... Que nem semana passada... Tá praticamente sem voz... Mas eu tava num desespero pra poder falar pras pessoas... Não deixar... Porque eu não tinha dor... Eu tava sem voz... Veio dor depois que eu forcei até umas quatro e pouco da manhã... Mas fiz um bom programa... Mesmo com a voz fraquinha... E você... Como um comunicador das antigas... Tava ouvindo, pô... Como um comunicador das antigas... Por que que você... Não está rico... Por que que você não está... É... Alguém fez alguma magia... Horrorosa pra você... Acertou... É... Alguém fez... Né... Uma amarração pra você... O que que acontece, poeta? Olha... Eu desperdicei... A minha... Como diz a música do saudoso Barreirito... É... Juventude perdida... Eu desperdicei... O que acabou com a minha vida em termos geral... Não é transviada... É... Certo... É... Como é que é que você falou... É... Juventude o que? Juventude perdida... Né... Não é que você... Te... Fez bobagens... É que você foi atacado... De forma covarde... É isso... Também... Eu que estragou a minha vida... Pra resumir... Olha... Eu amo todas as mulheres do Brasil... Eu defendi na enquete da Record... Uma emissora de televisão também... Inclusive a televisão já foi pro... Pro brejo... Pro saco... Eu não quero nem falar nome... Não deu certo... Era o empresário que tava tentando me ajudar... Mas... Resumindo... Que acabou com a minha vida... Abre aspas e fecha a... Abrindo exceções... Foi mulher, cara... Ah... Então quer dizer que as mulheres acabaram com sua vida... Quem me vê em tempos passados... Fica emocionado ao me ver desse jeito, né... Então eu peço pro senhor devolver os meus passos... Quer dizer... O... O... Bonitão que eu era... Quem me vê hoje não dá nada por mim... Não acredita... Aquiles é você... É você... Eu não acredito... E... E... Eu fui muito descabeçado, né, cara... Joguei muita oportunidade de ganhar dinheiro fora... De... De fazer minha estrela brilhar... Deixei pela metade... Fiz uma correria de... De louco... Eu tenho meu... Sinto... O meu corpo eu sinto cansaço... O médico falou que é como se eu tivesse 50 ou 70 anos... Eu estraguei meu corpo... E hoje eu sinto essa falta, né... Mas Jesus há de me abençoar, né... Falta um poucos por cento, né... O poeta, eu sinto que sua voz ficou embargada... É... É... Veio uma emoção, né... Minha voz eu tô tratando dela, na verdade, né... Mas eu tô em... Em sentido, assim... Direto, tá... Intelectual... E pra ser sincero... Eu segurei pra não chorar mesmo... Mas essa pergunta veio... Caiu do céu, viu... Eu senti, olha... Diguem oi, Edi... Tudo bem? Quando o poeta vai assumir a homossexualidade dele... Temos um caso há seis meses... Meu cartoleiro lindo... Cabo 70... Nossa, que animal... Falou da cartola... Do cartola aí... Rodrigo Silva... Perfeito, italiano do poeta... Ele é um coelho da cartola, né... Tem um que é da Calabria... Que orgulho... Ela perguntou do cartola... É... O poeta vai até o Gordel Magro... Ele é incrível... Jeffrey Dahmer... Tá sabendo bem o poeta, viu... Vou mandar... Mandei carta pra Bandeirantes com a foto do Gordel Magro... Na época, né... Tem uns três anos atrás... Você mandou uma foto... Uma foto com um pedacinho... Não sei se foi recebido... Daí... Foi aí... Foi também na... Na Rádio Astral... Uma rádio legal, tá... Não é pirata, não... Uma rádio maravilhosa, por sinal... A pessoa sempre manda abraço... E tem gente ouvindo também... Tem DJs lá ouvindo... Comunicadores... E... Lá tem televisão também... Essa eu mandei muita carta... Com as imagens desses artistas... Coisa que eu achava... Recortava e ganhava... Deixa eu te dar uma dica... Você fala de muitos comunicadores... E nenhum fala do comunicador incrível que você é... Você já reparou nisso? É... Eles querem me... Muitos deles querem me usar... Porque eu quero, né... Alguém já deve ter falado isso com você... Não, imagine... Eu, por exemplo... Não tenho amigos no rádio... Eu ando armado... Se o cara vier falar alguma coisa pra mim... Eu aponto a arma pra ele... Né... Então assim... Eu tenho... É... Na... Eu... A concorrência é minha eterna inimiga... Né... Você tem que aprender... Você tem que aprender... Outro dia eu encontrei um locutor aí da Gazeta na rua... Ele falou... Ô, Diguinho... Eu dei um soco nele... Eu dei um soco no nariz dele... Mas assim... Pô... A vida é assim... Né... A vida é assim... A gente vai... Né... É... Vai ganhando experiência... E vai sabendo onde pisar... E onde não pisar também... É... Lógico... Olha aqui... Ágata Morena... Você anda armado... Gostei dessa... Desliga... Eu ando armado... Com a minha força interna... Eu também... Que bom que você entendeu... Você é um homem inteligente... Essa é a nossa arma... Né... Vem de Deus... Diguinho... Se eu tivesse duas roscas... Uma eu daria pro poeta... Xiclete... Diguinho... Poeta... Mil... Viu... Rafa Craqueiro... Desliga esse cocô estragado... Ágata Morena... Aprendendo a jogar cartola... Com o poeta das estrelas... Que que você prefere assim... No cartola... Essa ágata... Eu acho que ela vai ser uma linda coelhinha... Que eu vou fazer a mágica... Ela vai sair da cartola... Viu... Olha poeta... Eu vou dizer uma coisa pra você... Ela é bem bonita... E delicada... Mas é mulher... Né... Não... Essa é mulher... Ela é uma menina muito bonita... E se já marcaram em conta comigo... Eu não fui... Pensando que era um travé... Que chegou lá... Era uma mulher... E me xingou de tudo quanto é nome... Pô... Sou sua fã... Te conheço há anos... Pá... Não sei o que... Você me deixou plantada... Aí falaram pros amigos... Não... Era mulher mesmo... Marcou lá no ginásio de esportes de Jandira... Mas cê teve dúvida... Se era homem ou mulher... Olha cara... Ela falou comigo pelo celular... Não mandou foto... Não mandou nada... Mas agora eu tô em paz com a minha mulher... E a filha dela tá ouvindo... É bom eu ficar quietinho... Mas serve de ciúme... Viu amor... Eu ir acima... Não me perde não... Olha... Olha assim... É... Daí cê falou... Tudo bem ser homem ou mulher... Daí ela falou... Tá me tirando... Não... Não chegou a ser esse ponto... Eu sou... Eu sou mulher... Eu sou mulher... Ela bateu sambinha nos botões da camisa... Digamos assim... Ela me deixou na curiosidade... De uma certa forma... Poeta... Vamos... Você é um galanteador... A gente percebe... Já fui... Viu bicho... Se a aparência ajudasse... Viu... Entre nós... Cê beijou ou não beijou essa mulher? Não... Não... Cara... Eu não fui no encontro... Não... Eu tive vontade... Mas não fui... Eu... Era uma gordinha... Bem interessante... Bonita e sexy... Linda... Linda... Tinha um cabelão grande... Evangelica... Tudo... Ah cara... Meu coração... Na verdade... Tô brincando... A filha dela não tá ouvindo hoje não... Ela ouve a concorrência... Mas daí do grupo Bandeirantes... E... Ela ouve vez em quando a Band... O meu amor mesmo... Tá em Pernambuco... Cara... E a Iracema é a cara dela... Tudo que a outra fazia... A Iracema faz... A gente fez oração... Veio aqui... Fizemos as pazes... Tudo cara... Tudo... Agora é tudo... Igualzinha... Quem que é esse amor? As maçãs são iguais... Aquela de Pernambuco... A Suzana... Que eu tive uma história... Que eu contei no programa... Da Livi Andrade aí... Ah... Entendi... Mais uma vez... Falei nome dele... Então pra você ver... Essa mulher que eu tô... Igualzinha... Cara... Tudo que a outra fazia... Ela faz... Esse dia ela bateu... Sem querer no meu rosto... Perdão amor... Me deu um beijo... E bateu justamente... Com a mão esquerda... Quando eu olhei na mão esquerda dela... Eu olhei na minha... Eu lembrei do casamento estragado... Quer dizer... Não tem como bicho... Ela faz um babado... Não... Como assim você fala? Um melado... Essa que eu tô... É minha mulher, pô... Ah não... Achei que você tava falando da da Paraíba, né? Ah, da de Pernambuco? É... É a baixinha do meu coração... Mandava muitas cartas na bandeira... Essa história foi contada... Uma história de amor... Foi contada por rádio... Televisão... Só isso por televisão na época... Eu amava muito ela, cara... Então... Faz uma poesia pra ela... E pra todas as mulheres... Que eu preciso chamar o intervalo... Vamos lá... Mandar um abraço também aí... Com a sua licença... Pra Bruna Rita... Do Orelhão... Nada Coab 2... A Ju e a Diná... Que são só aí... A Rouge da Vila Martins, viu? Olha aí... A Bruna Rita... Do Orelhão da Coab 2, vé... A Ju e a Diná... Vamos... Essas aí... A Rouge da Vila Martins... E mandar um abraço pro Jonathan... Do Bandeirantes aí... Já... A felicidade... É o fato de sentir-se bem... Consigo mesmo... Com Deus... E com o seu próximo... Onde a estrela vai brilhar... Sendo ódio a ausência do próprio amor... Na calçada da rua... Calçada que é sua... Onde um dia chorando eu vi você partir... Eu estou na mesma esquina... A esquina onde um dia... Chorando vi... Você partir... Façamos um trato, meu amor... Os seus olhos tristes... Eram tristes por me amar... E o mesmo amor que eu tenho... Faz uma só estrela... Também brilhar... Te amo Suzana... Tchau... Bom...